Olá pessoal do 100% Motor, vou dar uma dica para vocês, como é fácil economizar combustível. Muitos usuários hoje, indicidas, dão banguela no veículo, colocam em ponto morto. Vocês vão ver agora, mostrando no scanner, que o veículo, quando está engatado na marcha, a rotação acima de 1.200, 1.500 RPM, ele tem corte total do bico de injeção, fazendo a função cut-off. Foi a surpresa de um taxista, essa semana, ele dando banguela na indicida, até na subida da banguela, mostrando para ele como que faz a economia de combustível com o carro engatado. Ele falou, puta, gastei muito tempo em gasolina. E tem outros fatores importantes, que é alinhamento de veículo e calibração do pneu. Fala galera, aqui é o Leonardo, do Oficina Autodrive em Santo André. Hoje a gente pegou um veículo que o dono reclama de excessivo consumo de combustível. E depois que a gente passou o aparelho, checou toda a parte de injeção e viu que não tinha nada fora do normal, a gente colocou ele na rampa de alinhamento e constatou que a convergência está muito aberta. Dessa maneira, o carro anda arrastando as rodas da frente, trazendo um grande consumo de combustível e de pneu. Para você não ter esse problema, o ideal seria em todas as revisões a cada 10 mil quilômetros ou um ano, você realizar o alinhamento, dessa maneira você vai evitar trazer esse problema para o seu veículo. E agora que a gente vai acertar o alinhamento, a gente vai andar com o carro, tudo certinho, e vai sanar esse problema de excesso de consumo de combustível. Outro item muito importante é a calibragem dos pneus. Os pneus estando devidamente calibrados, além de você sentir a direção mais leve, você também terá um menor consumo de combustível. Vocês podem ver como foi bem sucedido a economia de combustível. Nunca esquecendo que um bom combustível também faz a diferença.